Vamos agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Em plena campanha eleitoral, a crise da água em São Paulo é tema central de críticas e debates. Para falar dos riscos de colapso, nós recebemos hoje o professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, Célio Berman, que também é vice-coordenador do programa de pós-graduação em Energia da Universidade de São Paulo. Obrigada, professor. Por estar conosco. Bom, professor, o governador Geraldo Alckmin, que é candidato, está sendo alvo pelos adversários de duras críticas, não apenas responsabilizando pela crise hídrica que tem em São Paulo, como cobrando medidas radicais. Antes de mais nada, o senhor acha que o governo de São Paulo ou vários governos dormiram no ponto, no sentido de investimentos para a prevenção disso que vivemos hoje? Ou realmente estamos sendo surpreendidos por uma questão climática não esperada? Maria Alida, primeiro, eu agradeço a oportunidade de conversar com você e com os telespectadores da TV Gazeta. Obrigada. Nós estamos frente a uma situação que já era muito tempo esperada. Reiteradas vezes, o governo indica que a responsabilidade pela crise é de São Pedro. Coitado de São Pedro, ele não tem como se defender. Mas, em realidade, o que nós estamos vivendo hoje, a restrição hídrica que nós estamos vivendo hoje, ela é resultante de uma história que vários governos não tomaram as providências necessárias para evitar o caos que nós estamos hoje, infelizmente, vivendo. Eu vou citar, por exemplo, a situação da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Dos 645 municípios do Estado de São Paulo, ela é responsável pelo vazamento de água de 27 milhões de pessoas, pessoas, algo em torno de 350 municípios. Embora a mídia, a imprensa indique que nós estamos sofrendo, a população de São Paulo está sofrendo um racionamento de água, O governo de São Paulo adota a estratégia do avestruz, escondendo a cara e não revelando aquilo que acontece no dia a dia com a população. Mas está havendo racionamento? Está havendo. Ou essa redução da pressão da água, que é o recurso, o mecanismo que a Sabesp está usando à noite, não configura propriamente racionamento, como a Sabesp diz? Nós temos um problema de gestão dos recursos hídricos, numa situação de crise, em que não se explicita uma situação de restrição, embora o dia a dia da população, a perda da pressão acontece durante a noite, e em situações, nas margens da região metropolitana de São Paulo, existe, sim, a falta de água. Mas isso configura racionamento? Porque para o governo, não. Isso não é. Racionamento é diferente. Mas é porque, se a gente pega, por exemplo, o que está acontecendo hoje em Guarulhos, ali não é mais a Sabesp, é a companhia autônoma de abastecimento de água e esgoto. São 2,1 milhões de pessoas que têm um dia água e outro dia não têm água. Isso está acontecendo em todo o Estado. Uma espécie de rodízio? Uma espécie de rodízio, o que diminui as condições que a população está para ter, ou satisfazer, as necessidades diárias. Nós temos um problema também que é geral no Brasil. Nós consumimos, em média, 200 litros de água por dia. Quando a Organização Mundial de Saúde prescreve 40 litros de água. Então, há um desperdício da população e há uma ausência de uma educação. Mas o problema não é da população. O problema é da má gestão das instituições, dos governos. E talvez, Maria Lídia, a questão ficou mais pronunciada com o recente conflito para a apropriação da água na bacia do Rio Paraíba do Sul. Agora, o Jornal da Gazeta mostrou hoje essa questão do desperdício. Eu gostaria de só retomar aí. O senhor falou, tanto a população como uma perda de água do próprio gestor. Então, a indagação, campanha para acordar a população para o problema, ou a própria Sabesp tem mecanismos, recursos para reduzir, no mínimo, o desperdício, a perda da água, ou isso é fenômeno também previsível em diferentes partes do mundo? Maria Lídia, a tubulação em São Paulo tem mais de 60 anos. Então, é natural que problemas técnicos surjam. Essa controvérsia entre a pesquisa que foi noticiada agora no jornal, de que uma perda de 36% foi contestada pela Faber, que nós só temos uma perda de 20%, os dados técnicos não apontam isso. E, mais do que isso, apontam a necessidade de investimentos na prevenção de problemas de vazamento ou de manutenção do sistema. Isso, infelizmente, não está sendo feito na proporção desejada. Bom, estando no apogeu da crise, vamos dizer, a atuação é essa de evitar o colapso. O senhor acredita, até porque o próprio Ministério Público entrou na parada recomendando o racionamento. O senhor, que é um especialista, acredita que racionamento agora é o que vai prevenir e evitar o colapso ou dá para ficar aguardando a temporada das chuvas, que possivelmente venha, não sabemos com que abundância, até o fim do ano? Claro. Essa é uma questão essencial, Maria Lídia, porque isso toca na perspectiva futura, nesses próximos meses, do que pode acontecer. Oficialmente, existe disponibilidade de água, embora se utilize o tal do volume morto, mas existe uma disponibilidade de água até março de 2015. Isso significa que nós estamos dependendo muito do que acontecer a partir de novembro em termos de chuvas, de precipitação, para poder resolver o problema agora da estiagem. Mas isso não se faz a curto prazo. Quer dizer, racionamento também não é o que vai resolver? Nós estamos já vivendo o racionamento, não vai resolver. Nós já estamos vivendo o racionamento e talvez ele vai ser mais severo à medida em que a restrição hídrica persistir. Eu penso também, Maria Lídia, que infelizmente o debate sobre a crise hídrica entrou num terreno político que me parece absolutamente inadequado, porque a questão, antes de tudo, é técnica e exige racionalidade. E o que aconteceu recentemente com a controvérsia que envolveu a Companhia Energética de São Paulo, porque não estava liberando a água para a geração de uma série de usinas hidrelétricas ao longo do Rio Paraíba do Sul. O Rio Paraíba do Sul, ele cobre de São Paulo, vai a Rio de Janeiro, depois atravessa também alguns municípios de Minas, com uma série de usinas hidrelétricas pequenas, mas que, em princípio, colocavam em risco o suprimento de energia elétrica. Então, a primeira grita de Minas e do Rio foi em relação à indisponibilidade de água para a geração de energia elétrica. Qual foi a resposta? Uma resposta que eu considero adequada do governo de São Paulo. O governador Alckmin veio para dizer, não, nós estamos privilegiando o abastecimento de água e não a geração de energia elétrica. Rapidamente, a ONS, o Operador Nacional do Sistema, sai de cena, sai de cena a SESP, porque a SESP é uma companhia de geração de energia elétrica e ela que gerencia a cabeceira do Rio Paraíba. Isso por uma questão histórica. Por que uma empresa de geração de energia elétrica administra os volumes de água numa região? Isso vem desde 1934. Isso vem pela prioridade que se dá a água para a geração de energia elétrica e não para o abastecimento de água. Chegou-se, finalmente, a um resultado que mostrou a possibilidade de chegar a um denominador comum, mas isso evidencia que nós temos um problema também de gestão dos recursos hídricos e de responsabilização pelo caos ou pelo problema que hoje nós estamos vivendo. Bom, professor, eu vejo pelo seu relato que esse é um debate que merece um aprofundamento imediato, urgente. Nós estamos na crise, o temor do colapso, os mecanismos de proteção para se prevenir e evitar o colapso, mas que não resolve o problema, como o senhor deixou muito claro aqui, tendo, inclusive, esse outro lado, que é o do fornecimento da energia, tão grave quanto. E eu agradeço muito os seus esclarecimentos, sua entrevista. Uma boa noite, professor. Uma boa noite a você. Estela.